Eles estão na cachoeira pouquíssimo conhecida aqui na Chapada dos Veadeiros Só pra você ter ideia, hoje é domingo e não tem ninguém E não tem trilha, bem aqui já é o estacionamento Então galera, o nome dessa cachoeira é Montana A portaria foi aberta há menos de um ano e está localizada no município de Colinas do Sul Na Vila Borba, pra ser mais específico Geralmente as águas das cachoeiras da Chapada dos Veadeiros são um pouco geladas Mas essa é quentinha, cara E sem dúvida um ponto que faz muito valer a pena a visita é o preço da entrada Que custa só 20 reais por pessoa E no final desse vídeo eu vou explicar como é que faz pra chegar nessa cachoeira Se você olhar bem no Google Maps, você não vai encontrar a Cachoeira Montana Ela ainda está cadastrada com o nome antigo, que é Cachoeira Vel de Noiva Esse nome foi uma escolha dos novos proprietários Mas eu achei muito bom que a galera dos passeios levou a culpa E essa é uma ótima opção pra quem procura um lugar tranquilo Pra levar as crianças Ou até mesmo pra quem não sabe nadar Eu sempre me pergunto quem é o desocupado que fica empilhando pedra nas cachoeiras Aqui eles servem em P.F. O P.F. custa 30 reais É bem servido Eles tem aqui um ambiente aqui atrás da lachonete deles, que é bem simples, mas bem legal Pra quem vem de Colinas do Sul, não é preciso entrar na Vila Borba Mas acho que vale muito a pena dar uma passadinha É uma vilazinha bem pacata no meio das montanhas Você não vai ver quase ninguém na rua Nesse dia tinha apenas um estabelecimento aberto E o pessoal foi muito gentil conosco Boa tarde Boa tarde Como é que faz pra chegar na Cachoeira Vel de Noiva ou Montana? Pode pegar aqui a rotatória aqui na frente Aí você pode virar à esquerda Diretão Lá na frente tem as plaques indicando Ah, perfeito Muito obrigado Obrigada Obrigada Valeu Bom, e essa é a referida rotatória Quem vem de Colinas do Sul deve virar à direita nessa rotatória São aproximadamente 9 quilômetros de estrada de terra Passando por algumas fazendas, vai ter alguns gados Oi amiga A estrada de modo geral possui boas condições O único ponto negativo é que você vai ter que abrir algumas porteiras E também um cochete Aproveitem pra conhecer essa cachoeira enquanto ela é pouco conhecida Pois eu tenho certeza que em breve ela não estará tão vazia assim E muito obrigado por assistir esse vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau